Tá começando o Hardcore Não é brincadeira É Hardcore da doer Pá, 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 pá Nossa Que lixo E aí galera, uhuu E aí galera, uhuu É o quinto episódio, velho Pra quem achou que a gente não ia durar dois Se fode aí, otário A gente tava aqui jogando sem gravar e a gente mudou bastante coisa aqui Porque se a gente fosse gravar isso, ia ser muito chato, né? Não é bosta Aqui a gente mudou o telhado da casa A gente mudou a plantação aqui A gente fez quarto! Quarto Kaique Flex e o quarto Alec Nardo No quarto Kaique Flex não tem nada, só tem uma cama No quarto Alec Nardo não tem nada, só tem uma cama Porém, tem ar condicionado, show Pra não passar calor aqui nesse inferno Isso aqui é seu ar condicionado É, você quer um também? Eu instalo lá pra você Ó, a gente criou uma sala de baús Uma sala de trabalho, basicamente Tem vários baús aqui, certinho Comer tua mãe, que é baú de comida Porcarias Ferramentas Blocos Enfim Tudo certinho aqui Eu pedi no último episódio pra vocês falarem o nome pro marido da Flores Bela Você vai se jogar, mano? Piada boa, galera Olha a piada desse menino Só queria achar diamante, velho Eu ia ficar tão feliz aí Vamos chegar na camada Qual é a camada? É 12, né? A camada de diamante Dizem que é 12 Vamos lá, vamos achar esse diamante Ô, Jorginho, me empresta 12 Pra mim fazer barulho Espera aí que eu... Você tá quebrando errado aí, ô, bu! Qual é, cara? Eu achei ouro! Sabe o que a gente pode fazer com ouro? Nada Eu tô na 14, já tô quase chegando Hoje eu tô... Brabo O quê? Não quebra ainda Espera, filha da... Não, para, para, para Mano, olha aí Olha pra mim Eu não achei que ia ser tão fácil assim, velho Ah, eu também não Mano, eu levei muito susto Eu gritei de verdade, piada Caraca, mano Foi fácil achar isso, velho Eu jurava que ia, tipo, demorar pra achar Samaa Que coisa linda, que coisa linda É diamante, é diamante Eu tô com dor de quebrar ele, cair É muito bonito Olha Olha Mano, foi tão fácil que é melhor a gente procurar mais E achar mais Ai Ai Eu estou rindo, caralho Ostentação Fora do normal Eu fiquei feliz, mano Na hora que eu vi aquele diamante, cara Pô, eu gritei que nem uma bicha histérica Redstone é bom Pra gente fazer sabe o que? Nada, porque eu não sei fazer nada de redstone Diamante! Mentira Brinks Nossa, mano, eu já ia ficar louco aqui, sério Nossa, é muito mentiroso, Caí Trolei! Caí, que eu achou uma coisa aqui Carvão! Trolei! Caí, conta uma piada aí Você conhece a piada do Pum, do Calabouco e do Respeito? Não O Pum foi preso Daí... É... Puta, eu esqueci a piada, mano Caí, que achei uma caverna Ai, 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 ai Ai, me socorre, me socorre O que você tá fazendo? Cadê você? Caraca, aquele zumbizinho chato, rápido, tá ligado? Pequenininho? Apareceu dois de uma vez, mano Nossa, mano Tem nada, hein? Tem nada, eu vou continuar cavando reto, eu acho Lembra daquela mulher que falava assim, ó O que você tá fazendo aí, meu bem? Foda-se, eu não quero mais rachar diamante não Agora sim tá sendo treta pra rachar Mano, a gente foi muito cagado de achar aquele diamante Porque agora a gente tá achando nada Mano, é um túnel imenso isso aqui, véi Né, parece teu cu Como que é que é engraçado, galera? Achei... Diamante, caraca, ali Mentira, juro Cava aqui, cava aqui Caraca, maluco Só hoje achamos oito diamantes, galera Nossa Mano, olha aqui, no baú, oito Oito fucking diamantes Eu tô muito emocionado Eu tô muito emocionado O que a gente faz com oito diamantes? Agora é sério A gente tem que fazer uma picareta Beleza, fiz uma picareta Caraca, que coisa linda Olha na minha mão Olha que coisa linda Olha que coisa linda Pra mim, dá pra mim, dá pra mim Não, não gasta ela não, seu desgraçado Tô testando Eu tô vendo se não veio com defeito, né, mano? Sobrou cinco Vamos guardar, vamos guardar Tão evoluindo, carai, porra Nossa, eu lembro quando a gente chegou aqui Era só uma montanha Agora é um lugar tão bonito Agora Tem o Rola, filho, cuidando da gente Agora que a gente tá rico Ostentando com os diamantes O que você acha da gente fazer uma piscina, véi? Eu acho muito foda, moleque Vamos fazer uma piscina, carai Pera, deixa eu... Porra, meu bar Eita, porra Beleza Beleza Ai, que sol quente Nossa Que delícia a nossa piscina aqui Olha aqui, Kaique Olha pra mim, olha pra mim Tô te olhando Nossa Aê, galera Como? Já como? Já porta aquelas nossas lanchas aqui É as lanchas, fi? É os nossos... Ai, carai Vou dar um mergulho agora Olha o meu mergulho Se liga Tá preparado? Tô preparado Vai lá, mano Dois, três E... Ah, trolei Tá brincando Agora Agora vai Agora vai Agora vai Ai, que merda Os caras são muito bestas, mano É, agora a gente tem até piscina, cruzão É, a gente construiu uma piscina dentro do lago Dentro do lago É uns retardados, mentira Galera, esse foi o vídeo Muito obrigado por você ter assistido Cara, por favor Deixa seu like aí Pra eu ver que vocês estão curtindo a série Que vocês querem que continue a série, né? É isso mesmo, galera Se você não conhece o canal do Ale Passa aí que o canal dele é muito legal Ó E eu não vou falar tudo nesse episódio aqui Mas é o seguinte Quem desenhar a gente Eu e o Ale E mandar pra gente no Twitter Vai ter uma surpresa Isso mesmo Manda lá E ó Será que vão aparecer aqui? Será? Olha aquilo ali Olha aquilo ali Ih Nem eu olhei direito Não mostra ainda não, caralho Quem desenhar a gente E mandar pra gente no Twitter Vai ter uma surpresinha E é isso Muito obrigado Falou Nossa, mano Você não sabe o que aconteceu O que aconteceu? Tá acabando Acabando o que? Tá acabando o hardcore Não é brincadeira É hardcore da zoeira Nossa Nossa Que lixo Que lixo Obrigado.